O meu convidado de hoje é professor da Universidade Federal do Maranhão, onde se formou em Direito. Fez o seu mestrado na Federal de Pernambuco. Foi juiz federal antes de ingressar na carreira política. Foi eleito deputado federal e, mais recentemente, governador do Maranhão, com 63% dos votos válidos. Tornou-se o primeiro filiado do PCdoB a governar o Estado da Federação, desde a cisão com o PCB, em 1962. Boa noite, Flávio Dino. Boa noite, um grande prazer falar contigo. Uma honra ter você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da economia, mercado mesmo, economia privada do Maranhão. Qual é a fronteira de eventual expansão? O que você me diz do Porto de Itaqui, que hoje é o de maior volume de mercadorias do país? Onde é que estão as oportunidades do Maranhão? Como é que você convida o investidor a olhar para o Maranhão? Nós temos uma vocação já instalada no que se refere à produção de alimentos. De fato, a produção crescente de grãos, soja, milho, algodão e outros produtos. Com a vocação brasileira, é um certo lugar que o Brasil acabou ocupando no mundo, e isso é positivo, não há dúvida. Então, no caso do Maranhão, isso se verifica com muita clareza. Nós temos crescimento da produção ano a ano, nesse ano também. A outra vocação instalada é ser um hub logístico do Arco Norte do país, pela felicidade de conjugarmos um complexo portuário com um porto público sob gestão estadual e dois portos privados e um terceiro porto privado em construção, que conduz a um cenário de movimentação, muito em breve, de 300 milhões de toneladas por ano, portanto, a maior movimentação portuária do Brasil, considerando a soma do Porto da Vale e da Alcoa, o porto que está em construção como mais um porto público, nós teremos essa movimentação exponencial de cargas de vários tipos, várias origens e naturezas, marcadamente grãos, granéis, líquidos, combustíveis, mas também produtos variados, minérios, fertilizantes, enfim, produtos industrializados. Então, nós temos o complexo portuário, três ferrovias que integram o Nordeste, também a região de Carajás, no Pará, e a Norte Sul chegando até a Estrela do Oeste, em São Paulo, uma espécie de coluna vertebral do desenvolvimento brasileiro. Essas três ferrovias chegam diretamente ao complexo portuário, além de rodovias, portanto, é um complexo logístico multimodal, que faz com que você, olhando para a Amazônia, olhando para o Nordeste, vai encontrar o Maranhão ali no Arco Norte, como o principal vértice desse sistema logístico dessa região do país, podendo servir não só como plataforma de exportação de produtos, mas também para importação de produtos, tendo em vista que, em ambos os casos, temos proximidade com os grandes centros consumidores e produtores do mundo, pelo canal do Panamá, a Ásia, os Estados Unidos, a Europa, pela posição setentrional que nós temos, a dois graus da linha do Equador. Então, são duas grandes vocações de hub logístico, produtor de alimentos, e nós procuramos sempre, permanentemente, diversificar essa matriz econômica, buscando agregar condições para a verticalização de cadeias produtivas, que é o nosso principal objetivo. Temos conseguido êxito em algumas áreas, por exemplo, produção de aço no Maranhão é crescente, inclusive com exportações. Essa via atinente aos fertilizantes é muito importante, porque é um passo a mais na cadeia do agronegócio, e buscamos isso, mediante incentivos fiscais, benefícios, nos termos da lei, para que, com isso, nós tenhamos a diversificação da economia, porque, quanto mais plural ela for, melhor significará, em termos de agregação de valor para o nosso Estado. Então, além disso, nós temos o turismo, num momento bastante bom, em face dos lençóis maranhenses, do centro colonial de São Luís, então, também há uma oportunidade ampla, atinente a esse setor, nós estamos agora ofertando o portfólio de parcerias com o setor privado, de PPPs, no sentido amplo da palavra, visando exatamente dinamizar esses segmentos, e com isso, obtermos mais empregos e mais oportunidades para o empresariado local. Três perguntas sobre essa questão ainda. Eu vejo informações desencontradas na imprensa, sobre três questões que eu queria a tua opinião. Primeiro, a questão do gás. A questão do gás no Maranhão. Afinal, tem ou não tem gás, as reservas são importantes, ele é viável economicamente. Segundo lugar, há informações sobre a questão da refinaria. Ia ser pública, agora parece ter um projeto privado. Como é que está a questão da refinaria? Faz sentido uma refinaria no Maranhão? Está muito distante ou não dos centros consumidores? Como é que você vê isso? E, obviamente, que eu não posso deixar de perguntar, a base de Alcântara. Qual é a tua opinião sobre isso? Uma vez que ninguém discorda de que aquilo ali é um espaço geográfico privilegiado, tem que ser explorado, inclusive, comercialmente. O que se discute é se o acordo que foi submetido ao Congresso é o melhor acordo em função dos interesses americanos da região, vis-à-vis o interesse de outras potências. Também querem utilizar a base de Alcântara para lançamento de satélites, foguetes e assim por diante. Primeiro, o gás é, de fato, um produto importante no nosso estado hoje, utilizado mais fortemente para a produção de energia elétrica. Nós desejamos que haja outros usos do gás existente. Conversamos sempre com o setor privado nessa direção, não só o uso veicular, mas também o uso industrial. É o nosso grande objetivo. Além do gás, nós temos um crescimento da geração de energia eólica no nosso estado. Parques eólicos foram instalados já durante o nosso governo, estão em processo de expansão. Também, portanto, nós temos um potencial já em exploração no que se refere à geração de energia. No que tange à refinaria, nós continuamos perseguindo esse objetivo e consideramos que é de interesse nacional. Nós não podemos retroceder no lugar do Brasil no mundo e nos transformarmos apenas em produtores de óleo bruto. Nós já temos um déficit de refino, objetivamente, no Brasil, com a economia mal do jeito que está. Então, se a economia voltar a crescer... E há interesse privado na refinaria? Sim, há. Há empresas de outros países, da China, nós já prospectamos que empresas chinesas, indianas, de alguns países do Oriente Médio, e há hoje entendimentos preliminares, é verdade, com empresas de vários países, uma vez que há o déficit de refino, objetivamente, nós temos óleo bruto e nós temos mercado. Mesmo que se pense que está distante, no caso do Maranhão, dos polos mais dinâmicos, do Sul-Sudeste, por outro lado, nós sabemos o grande crescimento que a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste tem, por exemplo, na produção de grãos. Isso tudo consome também derivados de combustível, e as populações, as atividades econômicas, de modo geral, demandam produtos refinados de petróleo. Então, como negócio, eu não tenho dúvida da altíssima viabilidade da instalação de uma refinaria no Maranhão. Infelizmente, fatos atinentes a problemas que são públicos e notórios, no que se refere a uma deficiência de planejamento da Petrobras, fizeram com que a refinaria pública, que seria conduzida pela Petrobras, não se concretizasse. Mas há, em contrapartida, a meu ver, um amplo espaço para um conjunto de investimentos privados. É um projeto de maturação um pouco mais longa, mas eu não tenho dúvida que é uma questão de tempo. Ou seja, em algum momento... Ou seja, está na sua mesa. Sim, está. E estará na mesa dos próximos governos, e em algum momento, nos próximos 10 anos, essa refinaria estará funcionando. Porque corresponde a uma necessidade objetiva do país. Porque nós não podemos abrir mão da soberania energética e a capacidade de refinar petróleo é inerente à soberania energética. Entra muito derivado por Itaquina. Claro, sim, sim. Então, já entra por ali. Isso, já. O que prova que a necessidade existe. Nós, agora, nesse mês de agosto, quebramos o recorde de movimentação portuária em Itaqui. E uma das razões foi o crescimento da importação de combustíveis. Exatamente a sublinhar que a necessidade econômica, a necessidade social existe, exatamente comprovada pelo crescimento de investimentos em tancagem. Nós temos hoje um investimento de R$ 1,4 bilhão na área do Porto do Itaqui. Investimentos próprios, nossos investimentos privados. Em larga medida, está no segmento de tancagem para estocagem de movimentação de combustíveis. Mostrando que, de fato, é um mercado importante. E, finalmente, sobre a base de Alcântara, nós temos uma posição que foi expressada no voto da deputada Perpetua Almeida em dois sentidos. Em primeiro lugar, é claro que a soberania nacional deve ser preservada e defendida. Isso é um valor fundamental, um imperativo constitucional, e, portanto, não concebemos a ideia de alienação daquele segmento do território nacional ou dos equipamentos ali contidos. Não, definitivamente não. É claro que a base de Alcântara pertence ao Brasil e a soberania nacional deve ser ali, ser exercida em sua plenitude. Consideramos, contudo, que um acordo de salvaguardas tecnológicas com qualquer país do mundo, porque eu lembro bem que eu fui relator de um acordo de salvaguardas tecnológicas com a Rússia, quando eu era deputado federal. Praticamente todos os países do mundo, o Brasil também, ao celebrarem relações comerciais, vão exigir a proteção da chamada propriedade intelectual. Ninguém vai ceder gratuitamente segredos industriais, segredos comerciais, porque se o fizer, está desrespeitando o investimento público que a sociedade deste país fez para desenvolver a tecnologia. Então, o acordo de salvaguardas tecnológicas, em si mesmo, não ameaça a soberania. Na sua prática, é um desafio, mas não é o desafio inerente ou decorrente do instrumento jurídico. O instrumento jurídico, o acordo de salvaguardas tecnológicas, pode e deve ser feito com qualquer país do mundo. Nesse caso específico, o acordo não impede que a base de Alcântara amanhã seja usada por outros países. Uma vez que os Estados Unidos... E é o Brasil que decide? Claro. Sempre? Sempre, a não ser, a uma ressalva, aqueles países que não integram o sistema de tratado de não proliferação de armas nucleares. Que é uma cláusula, a meu ver, justa e inclusive alinhada com as posições internacionais do Brasil. Então, se amanhã o Brasil quiser sediar ou receber o lançamento, por exemplo, de um artefato, de um veículo lançador de satélites do Canadá, poderá fazê-lo. Ou da França, poderá fazê-lo. Da Itália, poderá fazê-lo. O que o acordo diz é que se a tecnologia utilizada por qualquer país do mundo, por qualquer empresa privada do mundo, for de origem norte-americana, determinados procedimentos têm que ser observados. Se a tecnologia não tiver nenhum componente, nenhum processo vinculado à tecnologia norte-americana, o acordo sequer incide nessas relações jurídicas que possam ser eventualmente celebradas entre o Brasil e qualquer outro país. De modo que o acordo, eu li, reli e posso assegurar a todos os que nos assistem com toda a seriedade, O acordo em si mesmo não viola a soberania nacional. Bom, amanhã pode ter um governo que descumpra o acordo, infelizmente sim. Pode ter um governo que vá além do acordo e imagine que a administração de Alcântara deve passar para outro país, numa espécie de locação, numa sessão. É claro que, infelizmente, pode haver, depende do que as urnas decidirem cada pleito presidencial. Mas o acordo em si mesmo, ele viabiliza a exploração comercial da base, que esse é o principal. É um patrimônio do Brasil que está inutilizado há praticamente quatro décadas. Um grande investimento público. Nós já tentamos isso por vários caminhos, programa aeroespacial próprio. Infelizmente, houve aquela explosão em 2003, resultando na perda de vidas humanas, inclusive. Houve, já no governo Lula, Dilma, um acordo com a Ucrânia, que infelizmente não foi adiante. Ou seja, o portfólio de alternativas foi percorrido e, lamentavelmente, não obtivemos êxito. Então, essa é mais uma tentativa que eu espero que seja exitosa. E que empresas, não só dos Estados Unidos, mas empresas de todos os países do mundo, utilizem a base de Alcântara, porque isso é importante para o nosso Estado, é importante para o Brasil. Você vê algum otimismo? Você acha que nos próximos três anos o governo vai acordar para o que está acontecendo? Agora, o uso das pesquisas de opinião, que são severas em relação ao governo. A impressão que dá é que o governo está criando um mundo paralelo. Ele falou recentemente, depois da divulgação das pesquisas, se acredita em Papai Noel, a impressão que dá é que o governo acredite em Papai Noel, porque está esperando uma reversão de expectativas, que parece que não corresponde ao andar da carruagem. As coisas estão se deteriorando sem que o governo se dê conta disso. Como é que você está vendo? Com que grau de preocupação você está vendo isso como governador? Obviamente que você espera que o Brasil melhore. Está governando um Estado que precisa que o Brasil melhore. E que tem sido o carro-chefe da melhora dos indicadores brasileiros. Temos razão para ter algum alento, assim, algum... Você acha que o governo vai resolver tirar um pouquinho o pé do acelerador dessa agenda caótica? Ou você acha que... O que vão ser os próximos três anos, na tua opinião? Eu sou católico e apostólico romano. Eu sou cristão e eu tenho muita fé. Realmente, fé em Deus e fé na vida. Então, eu, baseado nessa fé e numa leitura autenticamente patriótica do Brasil, eu espero, sinceramente, que sim, que as coisas melhorem, que, de algum modo, haja uma reflexão coletiva por parte do governo federal, daqueles que o cercam. E vejam que essa posição extremista não conduz a bons resultados, como você mesmo alude, as pesquisas de opinião pública, os dados objetivos da gestão econômica estão mostrando exatamente os desacertos profundos aos quais o Brasil tem sido submetido. Então, de um lado, eu me agarro na minha fé e no meu otimismo patriótico de que as coisas melhorem. Porém, objetivamente, quando eu paro para olhar os indicadores objetivos, ainda não consigo enxergar este caminho. Então, abstratamente, eu torço por uma coisa e, ao mesmo tempo, no plano da leitura dos fatos, eu enxergo essa espécie de realidade paralela a determinar decisões públicas que acabam conduzindo a desastres, mesmo, como você menciona, na temática ambiental. Houve faíscas que foram emuladas dos altos escalões da República que se transformaram no solo concreto da Amazônia, nessa tragédia dos incêndios. A sabedoria popular sempre diz que o exemplo vem de cima. No momento em que o presidente da República, que é o maior líder da nação, eleito como tal, de modo pouco ponderado, de modo pouco reflexivo, induz a determinadas práticas, isso chega, na realidade concreta, de modo ainda mais exponencial, de modo desastroso, como nós vimos nessa temática do meio ambiente ou mesmo dos direitos humanos. Então, quando ele profere algo preconceituoso, do ponto de vista regional, social, eu fico imaginando, não em relação a mim, porque eu sei e tenho como me defender, eu fico imaginando os indefesos, aqueles que menos têm, que menos têm voz, e que acabam sendo massacrados, físico ou moralmente, em razão da proliferação de preconceitos, que são estimulados por determinadas declarações, supostamente bem-humoradas, mas que, na verdade, são profundamente graves. Então, eu torço, espero, como disse, movido pelo meu otimismo, pela minha fé, que isso mude. Ou seja, ainda há tempo para que o governo compreenda que ele não deve governar para poucos, para uma minoria, tampouco deve governar apenas para os mais ricos. Embora nós tenhamos visto agora nas pesquisas mais recentes, que até os mais ricos estão descontentes, mas, por vezes, há uma tentação de agradar aqueles que têm mais poder econômico, aqueles que acham que, eliminando direitos, vão desenvolver o Brasil, e, ao mesmo tempo, isso conduzindo a um descuido, objetivo, criminoso, contra milhões e milhões de desempregados, por exemplo. É um governo que não fala de emprego, não fala de políticas sociais, parece não se preocupar, portanto, com dramas agudos e irreversíveis. Porque, quando uma família, um pai, uma mãe, experimentam o desemprego prolongado, isso significa danos, não só patrimoniais, e não apenas para o pai ou para a mãe, mas também para os filhos, para os netos, que vão se privar, por exemplo, de oportunidades educacionais, para sempre, porque terão que ingressar precocemente no mercado de trabalho, e amanhã não retornarão para a escola. Então, são danos de profunda dimensão, danos a gerações de brasileiros, em razão dessa visão extremista, agressiva e antissocial, antinacional, que, lamentavelmente, está sendo a marca do atual governo federal. Eu espero que esses indicadores de pesquisa, mostrando uma acentuada deterioração da imagem do presidente da República, se preste a uma correção de rumos do governo, mesmo ele mantendo a sua visão à direita, uma sua visão de direita, mas que haja algum tipo de ponderação e de respeito a posições diferentes, de maior diálogo. Acho que isso será bastante útil para o próprio governo federal, e, sobretudo, para o Brasil. A oposição, queria te perguntar, tem partidos, você sabe quais, PDT, PCdoB, PSOL, PT, PSB, que têm feito reuniões periódicas, têm procurado alinhar as fundações, reflexão sobre o Brasil, e tem uma espécie de unidade progressista, que não é eleitoral, mas que é a tentativa programática de oferecer alternativas no Congresso Nacional e para a sociedade em geral. Como é que você está vendo o papel dessa oposição, que é, digamos, a oposição verdadeira ao governo Bolsonaro, aquela que se constitui como tal e que oferece uma perspectiva alternativa? Você está vendo mais confluência, menos, você acha que as lideranças desses partidos, dentre os quais nós nos incluímos, nós poderíamos fazer mais por essa convergência, ela é possível, desejável, o que o político Flávio Dino teria a dizer do papel desses partidos? Eu tenho lido com muita frequência uma visão muito cáustica acerca do papel da oposição no Brasil, como se não houvesse projeto ou eficácia na nossa ação. Eu leio sempre com muito respeito, porém, respeitosamente, divirjo dessas análises. Eu acho que fizemos muito nos últimos anos, num quadro extremamente difícil, um quadro marcado por acentuados retrocessos, por anomalias institucionais, por golpismos gravíssimos. Nós tivemos a prisão do ex-presidente Lula, de modo ilegal, processo marcado por vícios inúmeros, inesgotáveis, um impeachment inconfissional de uma presidente da República, a proliferação de mentiras, de agressões contra o nosso campo político, decisões judiciais disparatadas, absurdas, que realmente, para mim, são um espanto. Determinadas sentenças em que magistrados escrevem 300, 400, 500 páginas, você conhece uma dessas decisões, para dizer coisas realmente espantosas e que não têm sequer pertinência com o tema tratado nos autos, como se isso acabasse por esconder as precariedades probatórias em relação a nada e determinados fatos. Enfim, realmente, não é um cenário de normalidade democrática. Apesar disso, aqui estamos, ou seja, governamos estados, governamos cidades, de modo coerente, de modo sério, com resultados positivos, como aludir em relação ao Maranhão, em relação a outros governos estaduais, que também temos resultados positivos. Disputamos a eleição presidencial num quadro difícil, fomos ao segundo turno, quase vencemos a eleição. Então, eu acho que, se nós olharmos assim, eu tenho a impressão que o Tribunal da História, daqui a algumas décadas, vai ser menos rigoroso do que, às vezes, as análises cotidianas acabam indicando. Eu acho que temos feito a boa luta. A resistência no âmbito parlamentar, obtivemos vitórias na reforma da Previdência, danos abissais que seriam produzidos, como, por exemplo, o fim do benefício de prestação continuada, o fim da aposentadoria dos trabalhadores rurais, foram tais retrocessos evitados pela ação dos nossos parlamentares, ainda que em condição de minoria avassaladora e conseguiram, mediante as táticas parlamentares, o diálogo, obter bons resultados. Temos feito a resistência social, o debate ideológico, exercendo governos. Então, eu acho que nós temos feito o que é possível nesse período. Não significa dizer que nós devemos nos acomodar. Temos tarefas urgentes, nos reconectar reconectar mais profundamente ao sentimento popular, sobretudo, aqueles que menos têm, que precisam da firmeza contínua da nossa voz e precisamos, portanto, aprofundar a nossa ligação orgânica, cotidiana, com tais segmentos, mesmo que eles não estejam agregados hoje em torno de entidades representativas da sociedade civil, mas são esses setores subalternos, os de baixo, os perseguidos, os explorados, os discriminados, os oprimidos, que são aqueles que têm interesse a um modelo econômico justo, inclusivo, como nós experimentamos no período do lulismo. Acho que, portanto, nós temos esta tarefa, temos a tarefa da unidade, sim, e creio que temos avançado nesse sentido. Acho que há um clima de muita cortesia, de muita cordialidade entre várias lideranças do campo nacional popular e isso é uma pré-condição. a conversa, o diálogo, temos eleição de 2020, em seguida de 2022, e eu acredito que nós vamos vencer. Nós teremos um resultado bastante bom em 2020, acho que vamos ganhar muitas prefeituras desse campo que não é do extremismo de direita, do campo, portanto, não-bossonarista, acho que vamos ter ótimos resultados eleitorais, unidos, vamos trabalhar para isso e vamos vencer a eleição presidencial em 2022, eu tenho certeza disso. Vou te fazer uma última pergunta, o nosso tempo está já esgotado. Eu sou muito crítico da concentração dos meios de comunicação em pouquíssimas mãos. Você vive uma situação muito peculiar, porque você vive num estado em que a concentração é máxima e num país em que a concentração é média, mas ela existe. Como você opera a tua relação com os meios de comunicação no plano local e no plano nacional? Como é que você vê essa situação? Porque um dos ingredientes da saída da crise é a comunicação mais franca, mais aberta, mais legítima. Então, Flávio Dino, governador do Maranhão, como é que olha para o Brasil? Normalmente, Haddad, os monopólios nunca são bem-vindos. O ideal é que haja pluralidade de meios, isso eu me refiro a economia, a política, enfim, clubes de futebol, sistema financeiro. Então, quanto mais houver pluralidade, concorrência, competição salutar, justa, acho que ganha a sociedade. No caso dos meios de comunicação, evidentemente, esse monopólio até singular em termos internacionais não serve à sociedade. O ideal é que a Constituição seja cumprida, ou seja, nós tenhamos a convivência de uma mídia comercial, claro, meios de comunicação privados, negócios que visam lucro, nós tenhamos meios de comunicação da sociedade, comunitários, rádios comunitárias, etc., nós temos um sistema estatal, público, e mediante, portanto, a convivência dessas várias mídias institucionalizadas, nós tenhamos a salutar concorrência em busca da aproximação em relação à verdade. Além disso, nós temos esse universo extraordinário da internet que, como qualquer engenho humano, pode ser o reino de Deus, pode ser o reino do diabo. Então, nós precisamos ocupar com bons valores, com bons princípios, com boas ideias, com bom conteúdo, para evitar que isso se transforme no inferno, que destrua a sociedade, destrua a democracia, com, por exemplo, a proliferação de fake news em processos eleitorais ou não. Então, é esse amálgama, esse cotejo, é essa múltipla convivência que eu busco no dia a dia como governador do Estado, de modo que eu me relaciono com todos esses caminhos e acho que esse é o certo. Eu, portanto, mantenho relações com a mídia comercial tradicional, com a mídia comunitária. Temos uma rádio pública no Maranhão, a rádio mais antiga do nosso Estado, que é a Rádio Timbira, e nós recuperamos a rádio, investimos nela para que ela tenha um papel, uma audiência hoje significativa. Eu uso muito intensamente a internet há mais de 10 anos, eu próprio. Cada vez mais. E eu próprio sou o condutor da política de internet. Quando eu estou no Twitter, sou eu falando, sempre sou eu, jamais é alguma pessoa da minha equipe, que eu mesmo que estou escrevendo ali, com o meu estilo, com a minha forma, com a minha percepção da realidade, com o meu tempero pessoal, e isso também se espraia para as outras mídias sociais. Então, eu acho que o certo é esse, o certo é isto, e é isso que nós devemos procurar no Brasil, sempre combater monopólios comerciais, porque, assim como nós vemos no sistema financeiro, esses obscenos lucros do sistema financeiro, e isso é uma das causas que impedem a retomada do crescimento da economia, também em relação a outros segmentos da sociedade, quanto mais pluralidade, melhor. Legenda Adriana Zanotto